Tudo bom, pessoal? Vamos falar da equação de orfantina linear com duas variáveis e vamos aplicar também a solução no WolframAlpha, que é um software livre que roda online. Bom, a equação de orfantina do primeiro grau linear a duas variáveis é toda a equação da forma, ax mais by igual a c. Vejamos bem, a é o coeficiente de x e b o de y, c é o termo independente. x e y são as nossas variáveis inteiras, a, b e c também são números inteiros. Na equação de orfantina, todas as variáveis e os coeficientes são números inteiros. Então, o objetivo é encontrar números inteiros que satisfaçam essa equação. A homenagem ao Diofante de Alexandria, um grego do século III, que fazia estudos com essas equações. E temos dois teoremas básicos para soluções de equações de orfantinas lineares a duas variáveis. O primeiro teorema, T1, a equação de orfantina, ax mais by igual a c, terá soluções se e somente se o m, d, c, o máximo divisor comum dos coeficientes a e b for um divisor de c, ou seja, o m, d, c, a, b, divide-se. A gente vai ver o exemplo para tratar sobre isso. E o segundo teorema diz respeito às soluções gerais da equação de orfantina, ax mais by igual a c. São elas dadas pelas seguintes equações. x, ou seja, o valor de x para resolver essa equação, a variável x, vai ser igual a x₀, que é uma solução particular para x, mais o parâmetro k, vezes o coeficiente b dividido pelo m, d, c, de a e b. E y, que é a ordenada da solução, já que aqui temos que encontrar x e y para satisfazer a equação, vai ser igual a ordenada y₀, mais k vezes o coeficiente a, que é o coeficiente de x, sobre o m, d, c, de a e b. Onde k é um número inteiro, e x₀, y₀ é a solução particular de ax mais by igual a c. Então, com essas dois teoremas, a gente pode resolver alguns problemas. Então, eu trouxe aqui essa questão, 3x mais 7y igual a 33. Vamos ver se essa é a equação de orfantina, a gente consegue encontrar a solução. Primeiro, identificamos bem o a, e o b, 3 e 7, e o termo independente, 33. Bom, é fácil determinar logo uma solução particular, né? Se a gente chamar y de zero, facilmente nós achamos o valor de x. 3 vezes 11, 33, a gente fecha aqui. A primeira solução vai ser, ou a solução particular, x igual a 11, y igual a zero. Isso aqui eu substituo só para conferir, realmente confere. Então, pelo teorema 1, a equação possui solução, pois o m, d, c, de 3 e 7, a gente pode usar aqui o algoritmo de Euclides para resolver o m, d, c, mas aqui o maior divisor de 3 e 7 é igual a 1. Vamos ver, se 1 divide o termo independente, como é o caso, 1 divide todos os números, então, exceto o zero, realmente tem uma solução. Então, nós aqui fizemos a solução particular, já verificamos se realmente essa equação tem solução nos números inteiros, uma solução em z. Pelo teorema 1, confirmou, ok? Já que o m, d, c, é igual a 1. E esse 1 divide o termo independente. Agora, vamos achar as soluções. Para isso, vamos usar essas duas equações, como nós vimos. Já sabemos a, b, o m, d, c, o x₀, y₀. Vamos substituir, então, no teorema 2. Vamos ter que x vai ser 11 menos k vezes o coeficiente b sobre m, d, c, 1. Então, teremos a solução geral, 11 menos 7k. E y é igual a y₀, mais k vezes o coeficiente a sobre 1, que é o m, d, c, 3k. Então, nós temos que a solução vai ser 11 menos 7k e y igual a 3k. Ou seja, a solução geral é x igual a 11 menos 7k e y igual a 3k. Com eles pertencentes aos números reais. Aqui, eu estou no GoFromAlpha, para mostrar essa mesma equação, ok? Que esse é o comando, né? Esse é o comando para vocês encontrarem e resolverem essa questão. Eu dou aqui o ok. Ele faz o processamento. É uma plataforma que mostra os steps, os passo a passo, né? Step to step. Entretanto, é necessário fazer uma licença. No caso aqui, eu estou usando a parte que a gente tem disponível free. Então, aqui nós temos, ele coloca a solução. Dando aqui um zoom. Exatamente como nós fizemos. A solução geral, 11 menos 7n. E y igual a 3n, sendo que n é um número inteiro. Também aqui dá alguns exemplos, né? Para se você considerar y igual a 3. Não, se você considerar n igual a 1. O primeiro inteiro aqui. Dos positivos, né? n igual a 1. y vai ser 3. E o x vai ser 11 menos 7 vezes 1. 11 menos 7, 4. E aí, sucessivamente. Então, ele aqui apresenta a solução para a gente rapidinho. Então, é uma ferramenta interessante para a gente utilizar aí. Quando for necessário. Então, voltando aqui, nós temos aqui no oflom alfa, né? Como nós fizemos. E trazemos mais um exemplo. Nesse exemplo, nós temos aqui 2x mais 6y igual a 8. Então, achamos uma solução imediata, né? Se chamar um x igual a 1, y igual a 1. Facilmente, já temos uma solução particular. x1, y1. Facilmente. É possível outras soluções. Então, aqui, rapidamente. 2 vezes 1 mais 6 vezes 1. A soma da 8. Então, pelo teorema 1, nós verificamos também que o MDC de 2 e 6, né? O maior divisor dos dois é 2. E 2 também divide o termo dependente. Então, existe a solução para essa equação de Alfantina, né? Existem soluções em z. Usando aqui as duas equações, substituindo os valores, 1 menos k vezes coeficiente b, sobre o MDC de 1 menos 3k. E y vai ser 1 mais k vezes coeficiente a, sobre o MDC, que é 2, de 1 mais 1k. Então, nós poderíamos verificar aqui que a solução geral vai ser 1 menos 3k para x e 1 mais k para y. k pertencente a z. Agora, a gente fazendo aqui no WolframAlpha, né? Vou trocar aqui a aba. Nós já temos aqui feito. E o curioso aqui é que ele não dá a solução através da solução geral, algébrica. ele apresenta uma solução na variável x e começa com a solução particular, está vendo? Que nós achamos x₀ igual a 1, y₀ igual a 1. Mas, ele não deu, nesse caso, vou processar aqui para vocês verem, ele não apresentou. Então, eu acredito que o algoritmo dele não trabalha para MDC diferente de 1. quando eu coloco outros casos aqui, como essa questão aqui, 8x menos 3y igual a 5, essa aqui, o MDC de 8 e 3 é 1. Então, ele apresenta a solução geral para a equação de Alfantina, que é 3n mais 1 para x e 8n mais 1 para y. Então, eu, inclusive, fiz mais 1. Essa aqui, inclusive, é mais difícil de solucionar para encontrar a solução particular. Ele também apresentou a solução na forma geral, x é 199n mais 63, y é igual a 98n mais 31. Então, aqui, ele apresenta como, né, a solução inicial, 63 e 31. Entretanto, o MDC de 98 e 199 também é unitário. Então, nesse caso, o From Alpha realmente não resolveu essa questão. mas é uma ferramenta útil para a gente utilizar em outras questões. Voltando aqui para a nossa apresentação, nós, então, atribuindo valores para aquela expressão, para aquela equação de Alfantina, 2x mais 6y igual a 8, nós achamos aqui, ó, para cá é igual a zero, 1 e 1, para cá é igual a 1, menos 2 e 2. Claro que eu estou usando já essa expressão aqui, que é a solução geral, ó, para esse problema. 1 menos 3k para x, 1 mais k para y. Montamos essa tabela e podemos encontrar aqui uma série de pares ordenados e de números inteiros, que são soluções para essa equação de Alfantina, 2x mais 6y igual a 8. Aqui nós temos outras equações, outros exemplos de equações, né? Essa aqui é a linear de Alfantina. Essa aqui é do último teorema de Fermat, desvendado há poucos anos, x elevado a n mais y elevado a n igual a 2n. e também temos outras equações que são de Alfantina. Bem, pessoal, aqui nossas referências. Forte abraço!